Estamos de volta com a resposta do desafio que eu lancei no bloco passado para você. E aí, sabe qual foi o maior placar registrado pelo americano? Eu te dei três opções, 10 a 1, opção A, 7 a 3, opção B e 17 a 0, opção C. Pois é, quem disse que foi a opção C, 17 a 0, acertou. Um jogo noturno realizado contra Itatiaria Futebol Clube, o americano derrotou o adversário por 17 a 0. Quem sabe a gente consegue atingir essa marca de novo, pensamento positivo. E a gente segue o programa agora chamando o quadro Cadê Você? Você imagina, a gente conseguiu resgatar um volante muito importante e ídolo do americano. Ele mora aqui em campus, tem uma escolinha de futebol e olha, ele ficou bastante emocionado com a nossa presença. Dá só uma olhada em quem a gente conseguiu localizar. Eu tenho certeza que não foi muito difícil para você descobrir que o nosso volante é o Francisco Carlos Ribeiro Comes, o... Índio. Índio! Como é que o senhor está sonhando, tudo bem? Estou vendo que o senhor está na luta aqui, o senhor tem uma escolinha aqui em Goitacazes, né? É, eu tenho uma escolinha em Goitacazes. Logo assim eu parei no americano em 89. Tive o privilégio de estar com a escolinha. A minha escolinha aqui em Goitacazes, no campo São José. E de 90 até hoje. Eu ia fazer 29 anos, estou na luta até hoje. Vamos começar lá desde o início, vamos andar um pouquinho aqui no campo, dar um trabalho para o solo. Vamos lá, o senhor começou no americano com quantos anos? Americano com 23. Anos de idade? Isso. Passou pela categoria de base? Não, com a Bahia. Já foi completo, já não precisava da categoria de base. O senhor era um volante que dava trabalho? Eu marcava, não era de pancada, só jogava futebol, jogava duro, mas sabia sair jogando também. Aprendi muita coisa, agradeço muito o americano pelo tempo que eu fiquei e só me deixou lembranças, lembranças boas. Eu sei que o senhor deu trabalho para o Zico. Segundo ele, eu marcava muito bem, né? Diz ele que recebeu, em trás de entrevista dele, que eu fui um dos melhores marcadores dele. Que não dava pancada na época, Zico com a bola que jogava, todo mundo queria dar pancada. Eu não, sempre procurei jogar futebol e consegui me dar muito bem contra ele. Qual outro, de repente, qual outra disputa que o senhor lembra, assim, ficou na história também com o senhor? Vai na memória, direto do túnel do tempo. Foi a Taça de Prata, foi, nós subimos na Taça de Prata, a gente não, a torcida foi encontrar com a gente, a gente não, é posto de flecha, né? Foi encontrar com a gente, que foi lá, nós esperávamos aquilo, e chegamos num posto, a galera enorme, torcedores, ônibus, carro, tudo encontrar com a gente, aquilo foi muito emocionante. É de emocionar, é. Lembrar de tudo isso aí, é muito emocionante, eu sou muito sentimental. Quem me vê com a garotada que não sabe como eu fico emocionado em lembrar dessas coisas. Deve ter sido uma volta agora, bem, trouxe tudo na cabeça agora. Tudo, tudo. Aprendi muito, muito mesmo, americano. Só tenho que agradecer pelo clube, os dirigentes que lá passaram, que me dão oportunidade. Hoje estou aqui com a escolinha e tudo, porque aprendi muito e procuro, hoje está só para a garotada aí. A gente estava conversando com outros jogadores da década do senhor, que o senhor jogou lá, e eles me falavam, Dani, a concentração era embaixo da arquibancada também, né? A gente que morava longe, precisava... Não, aí eu... O senhor era mais perto, não precisava tanto na concentração, o senhor conseguia isso? É, eu aqui do Goitacasa, a gente ia, eu pegava um ônibus aqui. Mas o senhor se lembra dessa época difícil? Lembro, isso aí é mais da categoria de base. Quem passou na base, que morava mais longe, ficava embaixo da arquibancada. O senhor se lembra desse período de dificuldade também, né? Eu almoçava com ele lá, almoçava com ele, os rapazes não vinha em casa, ele almoçava aqui para casa, junto com ele. A gente abraçava os garotos também, sempre dando força para os garotos. Estou muito feliz, né, de poder ser filho de um grande ídolo americano, que foi meu pai. E essa responsabilidade foi muito grande para mim, mas graças a Deus, procurei fazer as coisas tudo devagar, comecei iniciando o novo, mas com a responsabilidade de assumir esse nome dele aí, esse apelido dele de índio, né? Graças a Deus, fui muito feliz no americano e na minha carreira profissional também. As pessoas têm que comparar, né, o pai com o filho, mas de cada um, cada um. Ele tem a maneira dele pensar, eu tenho mesmo. Eu só dava trabalho para a mulherada, que lida da Taça Guanabara, campeão do Módulo Azul e do Brasileiro de Seleções, o cabeça de ar é índio, o capitão e símbolo da torcida. É, é o que que é isso aqui, seu índio? Deu trabalho. Deu trabalho, hein? Não, não deu muito trabalho, não. Mas é um galã, gente. Não, 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 eu tratava todo mundo bem, era tudo na hora certa. Apoiou em casa quando chegava depois de uma vitória. Não, era comportado. Era. Espia isso, Solito, olha, fazer um take aqui direcionado. O senhor era um galã, assim, como é que era lidar com as meninas? Ah, eu respeitava muito. Eu respeitava. Sempre respeitei, acima de tudo. Acima de tudo, eu respeitei. Aprendi com meus pais, meu pai. Sempre chamou, e meu filho é assim. E aquele tempo nós mais velhos, né, hoje a garotada está mais pra frente. Então, a gente, eu obedici muito meus pais. O que falar, eu procurava fazer certinho. Me diz uma coisa, eu vejo aqui, o olhar dessas crianças, ver o senhor como referência de um profissional que sabe muito bem que é nascer, crescer, perder e ganhar dentro do mundo do futebol, né? O que significa esses meninos hoje para o senhor aqui? Ah, muita coisa. Aí a gente passa e procura tudo aquilo que a gente passou no futebol. Eu gravei, não posso falar que eu só tive coisas boas. O papai do céu me iluminou, procurei fazer a coisa certa, não tive problema. Hoje está vindo muito para ver o que está acontecendo no futebol, o jogador joga, não recebe. Indisciplinado. Indisciplina. Sobe a cabeça, mais companhias. Entendeu? Hoje é mais difícil, então eu passo tudo isso para ser moleque. Índio para mim é espelhação, como se fosse um pai para mim, porque eu não tive nada na minha vida, né? E o que eu tenho hoje, o que eu faço, eu tenho que muito agradecer aí. Minha mãe sempre falava para me treinar e eu queria ficar na rua, entendeu? Hoje eu não tenho ela, perdi ela dois anos atrás, mas eu tive essa oportunidade de ela ver eu chegar onde ela queria. Eu fui jogar em um grande time aí, como se fosse São Paulo, Santa Catarina, Estado de Maceió. Respostas curtas, hein? Uma ou duas palavras, não me enrola, hein? Americano para o índio, quem é? O que é? Americano é tudo para mim, só tenho que agradecer. E não só torcido, a diretoria, só tive diretores bons que procuraram me ajudar. Família? Excelente, minha família, graças ao Pai do Céu. Alicerce da vida do Senhor? Muito, 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 graças ao Pai do Céu. Infelizmente, hoje eu perdi meus pais, mas isso aqui, fizeram tudo em vida para mim. Perder e ganhar faz parte, o que significa essa frase para o senhor? Ah, perder é a conta da vida, a conta da vida. Aquele que, depois que perde os pais, meu filho, eu acho que tudo pode acontecer e você fica mais preparado para a vida. E recomeçar? Recomençar, é difícil, mas tem que pedir ajuda ao Pai do Céu, que ele vai colocar você no caminho certo e vai ser, vai dar para você caminhar. Índio por índio, quem é índio? A índio é a pessoa que só quer bem para o próximo. Procura fazer sempre a coisa certa, com os pés no chão e seguir a vida, pedir o Pai do Céu para continuar na luta. Parar jamais. Jamais. Estou na luta. Obrigada, Índio, pela sua participação. Foi muito legal estar com você aí na Baixada. Você é um cara super humilde, né? Que tem uma passagem tão histórica pelo clube. Um cara que me trouxe muita emoção, exatamente, ficar do seu lado, participando aí. Foi muito legal. Parabéns aí pela sua passagem e parabéns por toda a história que você deixou aí para o americano. Boa sorte aí na sua caminhada. A gente vai estar junto com você, com certeza. E antes de fazer o intervalo, tem mais uma participação pelas redes sociais, o nosso canal do YouTube do americano. E a participação não é de um torcedor do americano, não. É de um vascaíno. O Roberto Franck, ele fala o seguinte. Parabéns, sou vascaíno. Gostando de ver que times do Rio estão evoluindo. Vocês deveriam divulgar muito mais as estruturas de vocês no site e aí no canal de vocês. Isso vai agregar valores. Parabéns. Pode ter certeza, Roberto, que a gente já está providenciando outras reportagens para mostrar aí as nossas instalações, porque são instalações, sim, de dar inveja a outros times, viu? E no próximo bloco, a gente vai fazer um bate-papo com o Josué Teixeira. Ele que é gestor do americano, gestor esportivo, técnico do profissional. Ele vai conversar com a gente sobre a participação do clube na Copa Rio. Quais são os jogadores que serão escalados? Quais são os jogadores que foram emprestados e que voltam para a Copa Rio? Enfim, é um bate-papo super legal e a gente volta em instantes. Não saia daí. Música 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 Obrigado.